Um aliado importante na defesa dos direitos dos consumidores, o projeto Somos Todos Consumidores, idealizado pela Comissão Parlamentar de Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor, da Câmara Municipal de Salvador, já está em funcionamento aqui na capital baiana. É um projeto itinerante que vai levar educação para o consumo de forma gratuita, todo mês, a diferentes comunidades de Salvador. A vereadora da capital baiana e presidente da Comissão Parlamentar de Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, Roberta Caires, está conosco e fala mais sobre esse assunto, essa nova conquista para quem está, de fato, no meio de um tema que é super delicado. Mas, antes de mais nada, seja bem-vinda e bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, vereadora. Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque isso é Bahia, né? Que bom! É, um prazer todo nosso. Projeto Somos Todos Consumidores, ou seja, penso eu com o objetivo de diminuir esse atrito, não é? Que sempre é muito espinhoso entre consumidor e fornecedor, essa relação de consumo, que é uma área muito delicada, não é? Mas qual a expectativa a partir desse projeto, vereadora? O meu despertar sobre essa matéria, embora eu seja formada em Administração e Direito, ela aconteceu muito especificamente quando eu assumi a Codecon, que é o órgão de defesa do consumidor de Salvador. E realmente parecia um ringue, uma luta entre fornecedores e consumidores e um estabelecimento muito de sanção. E aí nós criamos o Codecon e Você, que foi o maior projeto educativo já visto na Bahia, executado na Bahia, sobre essas relações consumeristas. E aí nós conversamos e criamos um diálogo de que tem que ser um ganha-ganha entre fornecedores e consumidores, através da educação, da informação sobre direitos e deveres de ambos. Então, foi um período de dois anos que nós tivemos à frente da Codecon, rodamos por toda Salvador, criamos o selo do fornecedor consciente, enfim. E agora, como vereadora, eu assumi a presidência da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. E aquilo que já tinha dado certo no Executivo, nós reunindo a força e as possibilidades hoje do Poder Legislativo, criamos o Somos Todos Consumidores. Porque tanto os fornecedores quanto, no momento que ele está ali vendendo o seu serviço ou o seu produto, que ele está do outro lado do balcão, ele está como fornecedor. Mas ele saiu daquele lado ali do balcão, ele também se torna consumidor de outros produtos, de outros serviços. E é nesse estabelecimento de diálogo que nós começamos ontem na Unijorge, esse projeto itinerante, gratuito, até para informar as pessoas, Jefferson, Ernesto, você, ouvinte que está nos acompanhando aqui, sobre os seus direitos do consumidor e órgãos que lhe defendem de forma gratuita e que o acesso é muito fácil. E a gente percebeu que as pessoas não têm uma cultura porque acham que a mesma burocracia e, às vezes, a demora que tem no judiciário vai acontecer nos órgãos de defesa do consumidor. O que não ocorre necessariamente. Não ocorre. É tudo muito rápido, é muito dinâmico. Lá na Codecom mesmo, a gente estabeleceu a audiência de conciliação. Então, a gente abre a reclamação e a gente já chama as partes para chegar no entendimento. E a gente resolvia o litígio de forma muito rápida, dando tanto ao consumidor quanto ao fornecedor uma resposta imediata. Então, a gente precisa estimular, motivar você, cidadão, a procurar os órgãos de defesa do consumidor, a procurar a frente parlamentar de defesa do consumidor. É um projeto itinerante, começou na Unijorge, agora. Vai ser com a regularidade mensal? A cada mês um espaço novo? Já tem esse programa definido? Esse mês de março nós vamos fazer uma vez. Fizemos ontem, no dia 14, embora hoje seja o nosso dia, o dia do consumidor. Mas a nossa ideia é que a gente faça uma vez por semana, a partir do próximo mês, para que a gente possa alcançar diversos núcleos também de organizações civis e que tenha temas também específicos. Então, não só assentos universitários, como o Unijorge vai... Já está agendado, no próximo mês, nós vamos para o Instituto de Mães de Crianças com Autismo, porque a gente precisa passar para elas quais são os direitos, entrar junto com elas nessa defesa dos seus direitos, porque é isso que vai mudando a cultura e vai trazendo para a gente um ambiente mais de boa fé entre essas relações. Também já temos marcado para o próximo mês num instituto que cuida só de pessoas idosas, que são os consumidores hipervulneráveis. Então, é uma matéria mais específica. Os golpes que envolvem os idosos, às vezes, é diferente porque eles se tornam mais acessíveis em empréstimos, juros abusivos. Então, a gente vai estar ali tratando com eles essa parte educacional para que vá aproximando cada vez mais esse tema, que é de todos nós, a defesa do consumidor e seus direitos, de cada núcleo, de cada pessoa ali, ela seja tocada naquela atividade, naquela posição que ela está. A senhora falava na necessidade das pessoas acreditarem nos órgãos de defesa do consumidor. E um instrumento importante nesses órgãos que acelera o processo é a mediação. É sempre a primeira tentativa de conciliar ali, de alguma maneira. Quando é um fornecedor que a parte fala direta com o dono, com quem dirige o negócio, eu imagino que seja mais fácil. Mas isso funciona também, por exemplo, para os concessionários de serviços públicos. Eu me refiro às telefônicas, eu me refiro à Coelba, por exemplo, eu me refiro à Embasa, por exemplo. Isso também funciona, porque tem muitas reclamações desses fornecedores, de serviços de telecomunicações, principalmente. Mas esses serviços são concessões de serviço público. Além de ser concessões, são muito fortes, são empresas muito fortes. Então, nessa relação, o consumidor, ele é o lado mais fraco, mais vulnerável, dessa relação de poder. Quando nós assumimos a Codecom, pensando nisso, muitas reclamações sobre a Embasa, e eu posso dizer, pelo que eu vou lhe contar agora, lhe dizer, que nós criamos o cadastro de reclamação fundamentada. Nós precisávamos pressionar, de forma fundamentada, essas concessionárias que possuem um poder de atuação e de intervenção na nossa vida muito importante, e que às vezes falam, poxa, é o órgão do consumidor que está aqui nos acessando, deixa para lá, é mais um processo. E aí a gente foi cadastrando todas as reclamações durante um ano. E no dia do consumidor, fizemos o lançamento das empresas que estavam ali nos dez primeiros lugares em reclamação. Isso para a imagem da empresa não é bom. Isso estabelece até mesmo para o judiciário uma visão diferenciada do que está sendo afetado diretamente no consumidor. Eu vi vocês falando sobre as ligações, por exemplo. A Anatel instituiu um ato sobre essas ligações abusivas, seja cobrando ou seja vendendo um produto, expondo o consumidor, e o consumidor precisa reclamar sobre isso. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Distrito Federal, já está dando como danos morais causas em que o consumidor abre reclamações e comprova sobre essas ligações. Só que a gente, às vezes, reclama, a gente reclama na rádio, que vocês têm esse papel muito importante, os meios de comunicação. Mas essa reclamação, ela precisa estar ou no site, tem um site que eu gosto muito, que fala... Eu já tentei o não perturbe e não deu certo. Não deu certo, continuou. Pois é, eu indico, gente, a Codecom e a própria Frente Parlamentar. E quando a senhora fala que os consumidores devem, sim, recorrer, por exemplo, a uma Codecom para fazer valer seus direitos, suas reclamações, e que a agilidade é uma das marcas, a agilidade na solução desses problemas, especifica um pouco melhor essa agilidade. Em quanto tempo uma reclamação... O Ernesto estava citando, por exemplo, esses órgãos públicos que são campeões de reclamação. Acredito que a demanda seja muito grande contra eles. Em quanto tempo uma reclamação consegue ter um resultado efetivo? Isso varia. Mas vamos, de forma prática, falar aqui para o nosso ouvinte como que é esse acesso a esse órgão de defesa do consumidor. A Codecom fica na Rua Chile, você vai chegar na Codecom, você vai ser atendido. Quando você é atendido, você já abre uma reclamação, que pode ser sobre essas concessionárias de água, de luz, que pode ser sobre as ligações, uma TV que você comprou, eles não trocaram, você está tendo problema com a própria assistência técnica quanto a isso, você que tem plano de saúde, e aí você começou a perceber os juros abusivos e a não prestação de serviços ou cobrança essa sobre eles, você fez um empréstimo, não leu aquele contrato todo, e ali estavam embutidos juros abusivos, você contratou um serviço, um curso, mas você não tem mais condição de continuá-lo, e eles estão lhe cobrando, você precisa saber ali de fato o que é de direito você pagar. Então vai variar conforme o caso, não é? Qualquer caso que você tiver dúvida, dentro dessa abertura, desse processo, um advogado vai pegar o seu caso de forma gratuita, e ali agora ele vai lhe ouvir, o advogado vai lhe ouvir, e vai fazer a primeira tentativa dentro do estabelecimento do que é seu direito, seu dever, e o dever do fornecedor, e vai chamar esse fornecedor no prazo de 30 dias para uma audiência de conciliação. Então, prazo de 30 dias, então a gente já está imaginando aí que... Tem que acontecer a audiência. Então, quando eu te perguntei o tempo médio da solução do problema, pode extrapolar 30 dias? Pode, porque se o fornecedor não comparecer, ou se não houver um acordo nessa audiência de mediação, aí é judicializado. Que, na maioria das vezes, tem uma rapidez no que se trata ao consumidor. É, mas não deixa de ser um canal ali de diálogo importante. Gratuito, técnico, né? Os advogados, toda a equipe técnica que trabalha com essa matéria ali pronta para ali defender. Então, acho que é uma cultura de estímulo mesmo ao cidadão. E voltando a falar desse projeto Somos Todos Consumidores, que foi lançado agora pela Comissão, né? Comissão Parlamentar dos Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Quando a senhora fala que nós estamos visitando esses locais, começamos lá pela Unijorge, nós quem, exatamente? A senhora faz parte dessas visitas? Eu faço parte da visita e nessas visitas me acompanha a professora e doutora Edinelha, que é especialista em direitos e defesa do consumidor, onde ela vai falar sobre o código de defesa do consumidor, tirar dúvidas, e ali já se estabelece um canal de divulgação para acesso dessas pessoas para com a própria frente parlamentar, porque a gente também estabelece o poder, a gente tem o poder de polícia, de atuação e autuação. A comissão? A comissão tem. Tem poder de polícia? Nós temos também um órgão muito importante, que é a Delegacia de Defesa do Consumidor, que trabalha de forma muito conjunta, tanto com a frente, tanto com os órgãos de defesa do consumidor, que temos o PROCON e a CODECON. Acho que qualquer iniciativa nesse sentido sempre é muito bem-vinda, porque, como a gente falou no início da conversa, é uma área muito espinhosa, sempre são muitos os conflitos entre consumidor e fornecedor. Quanto mais instrumentos a gente tiver para resolver esses conflitos, certamente será sempre melhor. Vereadora, muito obrigado. Vereadora Roberta Caires, que é do PP, também presidente da Comissão Parlamentar de Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor, da Câmara Municipal de Salvador, que está agora com esse projeto. Então, somos todos consumidores que busca levar informação para o consumo de forma gratuita em diferentes comunidades de Salvador. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso nessa empreitada. Conte com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. A você que está nos ouvindo, somos todos consumidores e o nosso intuito realmente é poder lhe defender, é poder lhe informar sobre os seus direitos, mas criar, sobretudo, um ambiente de ganha-ganha entre o fornecedor e os consumidores. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 15 para as 9 na tarde. Muito obrigado.